Música Alguém está andando na montanha-russa, dragão Mas ela já foi condenada O carro pode sair dos trilhos a qualquer momento É, parece que você e eu vamos ter que fazer hora extra Super gêmeos, ativa! Forma de águia Forma de água Cacá, quando o seu avô chegar, fala pra ele que eu deixei um prato de comida na geladeira, viu? É só esquentar Tchau, filho Fica direitinho, viu? Tá E vê se desliga essa TV e vai estudar, meu filho Eu já fiz o dever, mãe Amanhã não tem aula Eu volto no final da tarde, viu? Tá bom Forma de água Ah, e não abra a porta pra ninguém, ouviu? Tá bom, mãe O que a gente quer é sempre um Oi, pai Eu lamento Tá vendo desenho, vô Então você acorda o jogador de futebol Vem aqui, menino Eu tô lhe chamando Eu já vou indo Entra aqui Senta aí Eu preciso ter uma conversa muito séria com o senhor Conversa de homem pra homem Sua mãe não precisa saber nada disso Eu vi muito bem o que você estava vendo na televisão Não, vô Eu não estava... É, fica quieto Eu vi E eu quero lhe mostrar uma coisa Isso aqui Isso aqui É quase a mesma coisa Do que você estava vendo na televisão Só que na minha época Não existia filme desse tipo no cinema Muito menos videocassete Ah, garoto Não era fácil A única forma da gente ver alguma coisa Era olhando pelo buraco da fechadura Ou então Comprando as escondidas nas bancas de jornais Estes catecismos Era assim que o pessoal chamava Estas revistinhas que serviram de inspiração Para as mãos de várias gerações Olha, este aqui Olha, este aqui era o mais famoso desenhista da época Uns dizem que não era apenas um Mas vários desenhistas que usavam este mesmo nome Outros, entretanto, afirmam que ele existe realmente Mas que preferem se esconder Para não escandalizar os netos Mas isso também não é verdade Ah, vô Deixa eu ver logo Deixa eu ver, vai Eu vou te mostrar Chega pra lá Bom, esta você não pode ver agora Vai vendo esta aqui Uh-huh